Mario Royale Vou jogar aqui ó Aí dá uma tela de carregar Cai no lobby velho Já deu 77 pessoas Ele dá uma tela randona Ó 75 players no meu aqui 77 76 Não 76, sem entrar em 1 aqui agora Game starting 2 1 Você tá no mesmo que eu Panda Ai meu Deus, eu não enxergo nada Os cara com foguinho velho Eu tô na escadinha Eu tô na escadinha Eu tô em acessar o pipe agora Meu Deus, o cara quer me matar O cara pegou uma estrela Eu desesperei 35 players Caraca Acabei de passar de tela Nossa eu não Vou jogar de novo Tem mil pessoas jogando Caraca Tela 51 Eu só quero dar um randona na tela dos Mario e cai Vou colocar na tela cheia que é melhor Como assim velho? Que doideira velho Já estão no terceiro mundo Já estão no terceiro mundo Os cara não estão nem perto de mim Nossa eu não vi um bicho Pensei só na minha tela Eu sou um bicho mais estranho Deixa eu ver se consigo configurar a manete Ai eu morri Deu game over É só uma vida Cheguei no terceiro mundo Ah mentira É para o royal fi Não Configurei o controle aqui também Não consegui configurar a manete não Não sei porque não pegou Quando você for dar play você me avisa Espera ai De play 1,2,3 Play Lobby Estou carregando 74,75 pessoas 67 Começar em 10 segundos 10 Aqui está 10 9 8 7 6 Para ver se a gente está no mesmo lobby Então você espera bem no cantinho do lado esquerdo Vamos parar Vamos parar e voltar um pouquinho Ah você está aqui Pulei Pulei Segue o ritmo então Bora Corre Fui Depende sorry Olha não Às vezes a tela Estou mais passando e agora você foi por baixo e eu fui por cima É Os cara já estiver estão nervosos Nossa escadinha, véi Ah, cai 15 players sobrando Terminou aí? Passei de tela Vou jogar mais um aqui Vou tentar Muito difícil jogar no teclado Agora vem a tela aquática Nossa, que tem uma tela de load, véi Muito da hora Tem uma tela de load que nem a do PUBG no início Eu morri É muito malo, véi Eu não enxergo Dá pra ele ver de boa Não consigo sair de uma buvuca, véi 100 e... 1200 players Ai, cara Bora, mais um ou você tá jogando ainda? Não, tô aqui esperando 1, 2, 3, play 2, 1 Pra saber se a gente tá, a gente vai pro cantinho de novo Começou 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tô no cantinho Isso, tô pulando Bora Como que eu morri, véi? O bicho apareceu do nada Morri também A plantinha apareceu do nada Não vi o cogumelo vindo Bom, vamos lá 1, 2, 3, 1 Peraí, peraí Tá na pava Pronto, pode falar Peraí rapidinho Ah, tem como colocar o squad code Foi 1, 2, 3 1, 2, 3 Go Ué, você colocou seu nome? Coloquei 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 1, 2, 3 E em cima dá pra você pôr o nome Ah Cacaja bem Ok Ah, meu bolo não foi longe Ah, nem tem como te acompanhar Matei Ah, eu ganhei uma vida? Oh, velho Eu ganhei uma vida Caramba Vai me matar aqui Dá pra ganhar uma vida Extra Vamos lá Põe 1, 2, 3 De novo Foi Foi Apertei Panda Mário Baro Royale Muito bom É que não dá pra se matar Oh, já rodei Alguém flutou o casco na hora Vé Em cima de mim Bateu e voltou Vamos lá De novo 1, 2, 3 Go O que é esse cono? Entrou um cara junto aí Ah, deve ter digitado o código 1, 2, 3 Código universal Mó, velho A plataforma me jogou pra cima Muito doido, velho Acabou, hein? Morreu? Tá sem de tela Eita Tem que jogar mais safe Não sei porque ele não pegou meu controle Porra, dá pra matar Dá, ué Quando o cara tá de estrelinha, ele pode matar todo mundo, velho Estrela e foguinho, eu acho O cara voltou e eu tava seguindo ele Eu falei assim, vou seguir esse filho da mãe que vai abrir caminho Simplesmente voltou e me matou Falei, filho da mãe Bora Bora, foi Nossa, a tela é 5, velho 5, 1 Ai, velho Que doideira Jogar no teclado é meio ruim Eu não gosto não Nossa, é bem melhor Não fui jogar no controle Nossa, cai em cima, velho Cai em cima, velho Cai em cima, velho Em cima não, é na frente Então, partiu um dó Como é que é? Mais um, mais um Só mais um Um, dois, três, go Ah, o trampolim, só de você passar por ele, ele já te joga pra cima Achei que eu tinha que pular em cima dele pra te jogar pra cima Por isso que eu caí, irmão É doideira Sai na frente É, Jonathan Você não veio, né? Falei calar, né? Lá ele comeu o seu bolo O bolo ficou aqui em casa 3 dias Separado na jadeira Falei assim Eu vou comer aqui só de cima Não, cai Tentei matar uma ali O que é? Tentei matar uma ali O que é? O que é? Opa Qual tanto de Mario? Quarenta e dois préns Nossa, tentei parar na pontinha Molhou gente play ai caramba